Ah, tudo que eu quero, você tem meu bem, seus olhos me mostram que você é tudo Ah, tudo que eu quero, você tem meu bem, seus olhos me mostram que você é tudo Junta aí que não acabou Vou contar uma história da época de escola O Zodog em Minas falou que você quer Marcola E no plano, esse cara quer ganhar de mim, que coração leviano Seu clichê você se esconde, sou tão avançado, agora é Marcola Superbond Cê não é MC, disse que cê apenas finge, ele é o Marcola Porque só pega a mina 1515, ae Cala a boca moleque, aqui na track não é mais comando vermelho Agora nós é chefe do comando do rap, não sei se você entende a referência Só que eu acabo com o magreiro e com o gordinho nas... Superbond, cala a boca cê é canalha, Superbond é o que cê traz pra ganhar uma batalha E eu vou até o fim, se for pra ganhar de nós, mano, só se for assim, tá suave Você tá com a sua quadrilha, então vou chamar Superbond das Maravilhas Mano, cê tem que manter, porque agora eu vou te bater Porque cê não entendeu, fio não rima assim PCC e comando vermelho, então cê vê que ele é ruim Uou, ó, ó, ó Nós não é ruim, eu chego tipo avalanche, tipo cê ganhar uma batalha só se cê trazer seu lanche Não cê não faltar fome, ganha eu ganho, cê sabe gordinho, eu tenho que comer o lanche aqui todos os dias E aí, olha, cara Ah, cara, ele deu 5% de viagem Obrigado, obrigado Primeiramente, você falou tudo com esse rato, caralho Uou, eu falei pra você, mano A ordem de quem começou, faz barulho pra quem curtiu as divas do Gordão e Pivete Uou, Neve e Marcola Uou Neve e Marcola, 1x0, certo? O Gordão falou de vida Uou, 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 uou E aí, caralho, olha o show da batalha Caralho, depois eu tô vindo pro vídeo Uou, 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 uou Março, pessoal, caralho É o cameraman E aí, eu gasto Ó, saca só, ó, ó Atenção Se liga, mano, aqui na deixa Essa dupla é uma Faldinho e bocheço Só que cê sabe, não anda aqui na triga É o bocheço, esse aqui é o Faldinho misturado com barriga Aí, mano, tudo bem Tudo bem Só que aqui, mano, cê não vai manter Eu vi que você veio falando uns papo até de CV Cê não entendeu, então assemelha É funk das antigas na batalha Toma um puxão de orelha Não sei o que você se pode Sou PCC, seis é o Espírito do Norte Sua vida, o terceiro, meu amigo Ah, vocês são dodeceiro PCC, sal a boca, isso não arde PCC, cês tem mó cara mesmo É de pão com carne Claudinho, a internet Claudinho e bochecha Claudinho e a Ivete É a moto Ai, cara Ai, cara O Grau, ó Aê, cê sabe, mano, que eu sigo aqui na trilha Já você é o Benz de Sansão e essa aqui é a da Lila Porque cê sabe, com esse cabelinho aqui improvisado Pode ir pra que o x-tudo ela do outro lado Na moral, cê é um sequela, ia falar da sua plateia Só que no boné cê já tá carregando uma panela Aê, e ainda quer falar Só que mano, a cima que cê tá mandando um ouvinte falar Claudinho e consciência não se envolvem, percebi Vocês dois são salaves, salaves e salaves Eu sou o Grajau e vocês dançam churu, churu Eu não sei fazer a preguiça, cê fala da panela Fico assim sem você MC, X tudo tá ali e o X9 tão aqui Terceiro! 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 E aí, eu vou me pedir só que cê... Faz barulho aí pras rimas, o Levi marcou O bordão e... Aê, barulho pra quem curtiu as rimas do bordão e que vende Os caras não gritam direito no terceiro, né mano? Não, só toma água Ah é, todas as vezes se sentiar, isso é muito horrível Nossa, eu vou fazer assim aqui, ó Como é que a gente fala aqui? Rima agora, vai te falar Rima no metrô, parça Como que é o rival? Tava assim, ó Igual de raspadinho e cabelo grande Tá me dando com medo de tirar o tiro Nossa, gordão trap style Ninguém mexe com o Matheus Reinaldo, parça Quero ver o gordão trap style Nossa, entendei Tá doido? Tudo bem porque mano, eu faço um rap Agora ele já fica eterno Até porque você é o Marcola, sim Suas frontline você trouxe do caderno Cê não entendeu porque mano, agora eu faço a track Nessa manobra eu já faço uma trick Até porque eu falei de caderno, sim Esse cara se sabe roubar a big Ó, cê sabe meu parceiro Que o rap é um artefato Nóis vai ganhar a folhinha E o seu amigo de constelação Vai ganhar um guardanapo Tá ligado o meu Vistali? Que agora mano, você A coisa é louca Vai ganhar um guardanapo Porque ele comeu-se tudo E ainda não limpou a boca Ó, guardanapo mano Cala a boca aqui Sabe o que deve Eu ganho um guardanapo Você afunda o nariz Eu ganho um guardanapo E você fica com a neve Quer falar de funk Aqui nesse caminho Aqui é agressividade Mano, quer falar de amor? Então fale com o Marcinho É, cara Ficou de pá Da hora, na parada Só que você pega todos os pinos Cheira o pó e cheira o guardanapo Entendeu, moleque? Olha só o repente Eu sou do funk Emice Marcola Menor do chapa Cê conhece a chapa de misto quente Para, puxa Você quer falar de guardanapo Só que mano Você nunca é ligeiro Sendo que antes da batalha Todo mundo tá sabendo Que cê tava com a boca No canudo do seu parceiro Aí, ele quer debater Só que mano Agora cê não vai Mano, cê quer Puxar pederastia Agora você corre Um perigo Antes da batalha Cê tava levantando Essa pança Pra poder pegar O canudinho do seu amigo Moleque É o gordo Tepstar no free É porque ele é gordinho Cê aperta a teta dele E ele fala Puxar pederastia Quer falar de pederastia Comigo Eu não entendi Cê é chapa quente Cê é chapa quente É chapa quente Esquenta a minha língua Isso aí Ooooooo Aqui se eu ganso Cê é chapa quente MC chapa quente Eu sou Clássico Se ela dança Eu danço É verdade Vai ser esse cansa Se ela dança Eu danço Mexendo uma teta E a pança Cê é chapa quente Aê Silêncio Sujeito Porra É a mistura Do Pericles Com o cabelo D'Alcione Cê é chapa quente Cê é chapa quente Pede mão Ele tá pedindo Levanta a mão Pra quem curtir o gordão E se que vem Não, cara Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Mão pra Levi Marcola Levi Marcola Um, dois, três, quatro Como os que eles estão Tinha? Foda, mano Foda, mano